Veja o que acontece O que? O que virá depois O que? Estes fombinhos vão se apaixonar Seremos só nós dois A troca de carícias A mágica no ar Enquanto há fomase entre os dois Desastres vão chegar Can you feel the love tonight? The peace the evening brings The world allows In perfect harmony With all its living things So many things to tell her Are you home to me?